E o trabalho da Guarda Municipal aqui em Florianópolis não para no auxílio aos motoristas e mudanças no trânsito de Florianópolis para conseguir melhorar essa mobilidade urbana, ainda mais nesse período de ilha lotada. A reportagem do Cleiton Ramos está no Cidade. No verão em Florianópolis, as praias ficam lotadas e o trânsito quase parado em muitos lugares. Para mudar esse cenário, a Guarda Municipal vem fazendo operações especiais para fila andar. Essa, por exemplo, acontece no elevado do SIC e funciona da seguinte maneira. Quando o elevado está lento, o motorista que vem pela Marginal não consegue acessar. Com exceção dos ônibus, o motorista tem que ir até o Titri fazer o retorno para pegar esse C401 se assim desejar. Agora, quando o elevado apresenta um trânsito sem lentidão, o bloqueio não acontece e o motorista pode seguir sem problemas. Tem gente que não gosta, balança a cabeça, mas a mudança é para melhorar o fluxo. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, não só quem está vindo, como o próprio morador, e saber e entender esses momentos. Nós temos três faixas da pista principal, mais três faixas da via marginal. Todas essas seis faixas, elas convergem para duas faixas, que são as duas faixas de acesso ao elevado do SIC. A operação começou há uma semana e, segundo a Guarda Municipal aqui da capital, o resultado tem sido muito positivo. Tudo para ajudar a amenizar o caótico trânsito de Florianópolis. Então, se a gente fecha aqui o acesso pela pista marginal, a gente faz com que dê uma priorizada quem vem pela pista principal e também dilui, fazendo com que ele faça o retorno ali no Titri e ele vai ganhar, inclusive, mais velocidade se ele fizer dessa forma. Outro objetivo da operação é evitar acidentes. O comandante Ivan, da Guarda Municipal de Florianópolis, afirma que esse cenário já melhorou bastante. E a terceira faixa, ela fica exclusiva para quem quer ir em direção ao UFSC, em direção à Trindade. Mas aí os espertinhos, eles tendem a cortar lá pela terceira faixa, aquela mais da esquerda, e avançar aqui. E aí isso faz com que os outros que estavam respeitando criem uma certa disputa, não deixando entrar. E, em virtude disso, inclusive, em alguns momentos, acaba gerando algumas colisões.